Muitas vezes, você quer censurar um rosto ou objeto nos seus vídeos pelos mais variados motivos, seja uma placa de carro, um rosto ou objetos específicos. Mas, muitas vezes, você não sabe como fazer isso pelo celular e até encontra dificuldade para fazer em alguns aplicativos. Por isso, eu decidi gravar o melhor vídeo do YouTube ensinando como fazer desfoque e censura de rostos e objetos pelo celular usando o aplicativo de edição de vídeo CapCut. Nesse vídeo, eu vou te ensinar como desfocar um objeto mesmo que ele esteja em movimento. Eu vou te ensinar como adicionar aquele efeito embaçado ou se você quiser adicionar uma imagem, um emoji na censura, você também vai aprender aqui nesse vídeo. E eu também vou te ensinar como desfocar dois objetos ao mesmo tempo. E eu vou tentar ser o mais detalhado e simples para que você não cometa erros e crie um desfoque perfeito. Algumas das técnicas que eu vou ensinar aqui serão bem fáceis de aplicar e algumas darão um pouco mais de trabalho, já que o CapCut ainda não é muito intuitivo para aplicar esse tipo de efeito. Mas eu espero que você entenda tudo. Eu sou Aldemir Júnior do canal Revolução Móvel e deixe o seu like aqui antes de eu começar para ajudar o nosso canal. Vamos lá! Então, eu vou ensinar três formas de censurar rostos e objetos, mas eu recomendo você aprender todas, ok? Porque uma técnica vai servir de base para aplicar a outra e você vai ver. Vamos lá para a primeira. Primeiro, a gente vai aprender como censurar rostos ou imagens com emoji. Eu vou ensinar essa primeiro porque você vai aprender uma coisa muito importante para aprender a desfocar depois, tá? Então, vamos lá! O nosso primeiro passo é adicionar o vídeo que queremos desfocar ou esconder alguma coisa. Então, você vai clicar em Novo Projeto, vai abrir a sua galeria e você vai escolher o vídeo, tá? Eu vou começar escolhendo este vídeo aqui e você vai clicar em Adicionar. Pode adicionar vários também, se quiser. E agora o que a gente vai fazer? Você está vendo o vídeo aí? E eu vou botar um emoji na frente desse cara com o casaco amarelo aí, ok? Eu vou fazer isso com um emoji, mas pode ser com uma imagem. Para fazer com imagem, você vai clicar em Camada, Adicionar Camada e colocar a imagem aí que você quiser, ok? Aqui em Download Salveça daqui, ó, para adicionar. Mas eu vou querer fazer com um emoji. Para isso, eu vou clicar aqui em Stickers. Vou clicar nesse aqui. E aqui vai ter vários emojis. Eu vou colocar esse daqui, ó. Daí, ele está aqui na minha tela. Daí, agora eu vou estender ele durante todo o momento em que o rosto dele fica aparecendo. Aqui, no caso desse vídeo aqui, ele fica aparecendo no vídeo inteiro. Então, eu estendi o vídeo inteiro, a camada dele. E aqui está o nosso emoji. E agora é só animar esse emoji usando a opção Keyframe. Para isso, vamos colocar aqui a posição inicial dele. Vamos clicar nesse emoji primeiro. E vamos aqui, ó. A gente na tela, a gente pode mover ele. Clicando aqui na tela. Vamos primeiro colocar ele aqui, ó. Na frente do rosto dele. Então, a gente pode aumentar um pouco. O Keyframe também pode ser usado para aumentar e diminuir o objeto durante o vídeo. Mas eu vou deixar ele desse tamanho aqui, ó. E agora eu doprei no vídeo. Você vê que ele vai, ó. Ele fica parado. Olha só. Ele vai saindo do rosto dele com o tempo. Vou até diminuir aqui para ficar mais fácil de entender. Olha só. Ele vai saindo do rosto dele com o tempo. Minha função agora é só fazer esse emoji seguir o rosto dele. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar de novo na camada do emoji. Aqui ele está na posição certa. E a opção de Keyframe não é aqui embaixo. Não é em lugar nenhum. Além desse daqui, ó. Nesse lugar aí, onde eu vou botar a seta. Clicando nessa parte aí, você vai marcar a posição inicial do objeto. É bom que ele já esteja na posição inicial na hora que você clicar nisso, tá? Aqui tem o símbolo de mais, quando não tem nada adicionado. E quando tiver um Keyframe adicionado, vai aparecer aqui, ó. Um losango na linha do tempo. Olha só. Vou adicionar mais um. Olha só. Eles aparecem aqui na linha do tempo para definir as posições que o objeto vai ficar. E para assumir, é só você clicar novamente ali. Que vai ter a opção de menos para assumir o Keyframe. No caso aqui, ó. Ele está na posição inicial. Lembrando que os Keyframes podem ser adicionados a qualquer coisa. Como imagens, vídeos, efeitos, filtros. Eles servem até para variar o volume de uma música no vídeo. Então, para que você não aplique o Keyframe na coisa errada, você tem que estar selecionando o objeto que quer movimentar. No caso aqui, a camada do emoji na linha do tempo. Ela vai estar aqui, ó. Com essa linha branca em volta, quer dizer que ela está selecionada. Ok? Então, o que você vai fazer agora? Pode demorar um pouco esse processo, tá? Você vai aqui, ó. Arrastar na linha do tempo. Devagarzinho para ver quando o emoji vai sair. Lá do rosto. Para a gente colocar novamente. Olha só. Aqui começou a sair um pouco. Então, o que ele vai fazer agora? Você vai clicar aqui na tela no emoji e vai posicionar ele de volta ali, ó. No rosto dele. Aí que vai acontecer. Automaticamente, vai sair um novo losango aqui, ó. Definindo a nova posição do emoji. A duração do vídeo que eu fiz, isso foi bem curta. Então, eu vou continuar fazendo aqui para te ensinar, tá? Aqui parece que saiu um pouco. Mostrou um pedaço do óculos dele. Então, o que você vai fazer? Você vai, de novo, colocar na frente do rosto dele. E apareceu outro losango aqui embaixo. Vai só passando para frente. Vai passando mais. E apareceu novamente o rosto dele aqui, ó. Você coloca aqui o emoji novamente. E vai aparecer outro losango. Agora, eu vou adiantar um pouco o vídeo aqui e ir fazendo para te mostrar como vai ficar o resultado final. E eu fiz aqui até o final. Olha só. Adicionei vários losangos e agora vamos ver como é que está ficando. Olha lá. Está seguindo o rosto dele. Viu como é que é simples? E se você ver que em algum momento escapa ali o rosto dele em algum pedaço, é só você fazer o quê? Você bota aqui o cursor na parte que aparece o rosto e você coloca o emoji no rosto e vai aparecer um keyframe, mesmo que você já tenha passado por ali antes. Daí você vai corrigindo para deixar perfeito a censura aqui que você quer fazer. E é assim que se faz com o emoji. E se você quiser censurar mais de uma coisa aqui, é só você adicionar aqui uma imagem ou emoji, como já disse, e você vai colocar aqui e fazer a mesma coisa que eu ensinei nos passos anteriores. Aplicar os keyframes na hora certa, tá? É bem simples. Depois você vai salvar o seu vídeo clicando aqui. Agora eu vou te ensinar como desfocar um rosto automaticamente, sem esse processo todo aqui de keyframe. Mas o que eu vou te ensinar aqui não é tão útil em todas as situações, ok? Pois o efeito só funciona em rostos e não perfeitamente. Vamos lá que eu vou te ensinar ele. Bom, já voltei aqui na opção de criar novo projeto e para esse eu vou colocar esse vídeo aqui, já que ele não funciona com dois rostos. Ok? Então eu vou selecionar ele e clicar em adicionar. Com o vídeo aqui na tela, você vai fazer o quê? Você vai clicar em efeitos, vai clicar em efeitos de cor. Aqui você vai na categoria mascarar, ok? Você vai passando aqui para o lado e vai ter a opção mascarar aqui, ó. Aqui vai ter vários efeitos e os gratuitos tem esse daqui, ó. Cara de mosaico. Vai clicar nele e olha só, vai aplicar um desfoque que segue o rosto dele automaticamente. Só que ele falha bastante. Eu vou estender ele aqui ao resto do vídeo. É só enquanto o vídeo durar eu vou estender ele aqui, ó. Olha só. E isso aí também serve para você desfocar. Mas olha só, ele virou para o lado e sumiu o desfoque. Porque ele não detecta direito os rostos quando estão virados de lado. Então você pode usar isso aí de maneira rápida quando tem só uma pessoa no vídeo falando e você quer censurar a cara dela, ok? Mas se essa pessoa virar o rosto para o lado em alguma hora vai sumir esse negócio. Mas é muito útil eu querer te mostrar isso aqui. Mas agora vamos aprender de uma vez como desfocar qualquer coisa que você quiser no seu vídeo. E para isso vamos usar um keyframe e uma coisa a mais que você vai aprender agora, ok? Então vamos para a próxima parte do vídeo. Bom, agora vamos começar um novo projeto. Agora vamos aprender a desfocar objetos e rostos usando realmente um desfoque, beleza? Então vou selecionar o mesmo vídeo que eu coloquei aqui no começo. Esse daqui, vou clicar em adicionar. Agora o que você vai fazer? Você vai clicar em camada, adicionar camada e vai adicionar novamente esse vídeo. Vai clicar nele e vai clicar em adicionar e vai sair o mesmo vídeo por cima dele. Agora você tem que tomar bastante cuidado aqui. Você vai expandir esse vídeo e vai enquadrar na tela do mesmo jeito que o outro está. E quando estiver enquadrado na tela vai aparecer essa linha branca aqui, ó. Aqui eu acho que já está certo já. Depois disso vai ter um vídeo embaixo do outro. São dois vídeos, tá? Um por cima e um por baixo. Agora você vai voltar. Vai clicar em efeitos. Efeitos de vídeo. Vai clicar aqui na categoria lente. E vai aplicar o efeito desfocar aqui. Serve para aplicar qualquer efeito, tá? Mas vamos usar o desfocar que é o que a gente quer. Vamos clicar no efeito desfoque. E vamos clicar aqui no V. Mesmo que não tenha aplicado ainda, a gente vai clicar nesse V aqui. Agora a gente vai estender essa camada roxa aqui, ó. Todo o vídeo também. Enquanto você quiser desfocar. Enquanto tiver a parada que você quer desfocar aí aparecendo. Mas você vê que não desfocou nada. Como assim eu apliquei um efeito que não desfocou? Calma, é que o efeito está no vídeo de trás. A gente vai ter que colocar o efeito no vídeo da frente. Para isso a gente vai deixar selecionado o efeito. Clicar em objeto. E clicar aqui, ó. Em camada. Selecionar a opção camada. Agora sim, desfocamos a parte da frente. Mas como a gente quer só um rosto, isso aqui está bem estranho para você ainda, né? Bom, agora que você vai aprender a nova função que eu falei que você ia aprender para desfocar. Ok? Você vai voltar. Vai clicar em camada. E selecionar a camada de baixo aqui do vídeo. E agora você vai aqui nas opções. Vá arrastar para o lado e chegar até a opção mascarar. Essa daqui, ó. Aqui vai aparecer várias formas de você cortar. Mas a gente vai escolher só duas só aqui, ó. Ou vai ser o círculo, no caso de rostos, que é mais fácil. Ou vai ser retângulo, no caso de uma placa de carro aí. Ou você usar a máscara retangular. Vamos usar aqui a máscara de círculo. Vai clicar nela. E olha só, apareceu aqui, ó. Esse negócio redondo. E é aqui que você entende por que colocamos o vídeo em cima do outro. Quando eu apliquei o máscara aqui, vai aparecer só o pedaço que eu selecionar do vídeo da frente. E o vídeo da frente, ele está desfocado. E por isso que é importante que eles estejam bem alinhados um com o outro. Então vamos voltar aqui no começo aqui. E agora sim, a gente pode desfocar qualquer coisa que a gente quiser. No caso, eu vou colocar aqui no rosto desse cara de camisa cinza. Então a gente pode usar esse desfoque aqui e diminuir ele de tamanho, tá? A gente pode também trocar aqui, ó, a forma dele. Pode trocar aqui a densidade do desfoque. Arrastando para baixo e para cima. E para os lados a gente pode trocar o tamanho dele. Então eu vou clicar aqui, ó. Eu vou deixar desse tamanho o desfoque. E agora, já na opção mascarar aqui, a gente vai começar a aplicar keyframes. Lembra daquele aviso que eu dei no vídeo que o keyframe serve para qualquer coisa? Então, o keyframe também serve para a máscara. E você vai ter que estar clicando na máscara aqui no círculo para funcionar isso que a gente está fazendo. Então, como você já aprendeu, você vai marcar o ponto inicial que já está no rosto dele ali. É só eu marcar aqui. Foi marcado. E agora eu vou passando para frente devagarinho e definindo a nova posição sempre. Olha só. É só você aqui, ó. E vai aparecendo os losangos na tela. Quer dizer que você está marcando a posição e está animando o objeto. Olha só. Agora eu vou fazer até o final aqui para te mostrar. E depois eu vou te falar se pode fazer em mais de um objeto ou não. E como se faz. Então, pessoal, eu apliquei aqui, ó, todos os keyframes da posição do desfoque. Agora eu vou dar um play no vídeo e olha só como é que ficou. Desfocou completamente o rosto dele. O desfoque fica seguindo o rosto dele. E eu posso aplicar isso aqui a qualquer coisa que eu quiser, não só a rostos. E caso você queira fazer com mais de um objeto. E se eu quiser desfocar o rosto dos dois, ou um rosto, um objeto, qualquer coisa aqui. Mais de três coisas, mais de cinco. Para fazer isso, pessoal, você vai ter que salvar o vídeo e subir ele de novo como um novo projeto. Um novo vídeo desfocado, tá? Pois não é possível adicionar mais de uma máscara por vídeo. Só dá para fazer uma máscara por vídeo. Então você vai clicar aqui em salvar. Vai subir de novo o vídeo como um projeto. E vai fazer novamente isso aqui. Só que na nova coisa que você quer desfocar. Ok? Então, se esse vídeo foi útil, deixe seu like aqui. E se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo para eu te ajudar. É um pouco complicado de fazer isso aqui mesmo. Mas eu espero que meu vídeo tenha te ajudado bem. Eu vou deixar também alguns vídeos aqui para você se aprofundar no CapCut. Que eles vão te ajudar a entender melhor essas funções que eu ensinei aqui. Muito obrigado por ter assistido. E até a próxima. Falou!